O esquema funcionou entre novembro de 1997 e abril de 1999. Envolveu empresários, donos do frigorífico Adives e funcionários públicos e causou um prejuízo de mais de 2 milhões e meio de reais. O rombo é referente a apenas um grupo de sonegadores. Ele foi apurado em razão de auditoria feita pelo próprio Estado, do que ele foi sonegado de imposto em razão da conduta dessas pessoas. E empresa que foram condenados nesses autos. Segundo o Ministério Público, o frigorífico contava com o apoio de três funcionários da Secretaria Estadual de Fazenda para fraudar o recolhimento do ICMS por meio de uma empresa de fachada que utilizava notas fiscais falsas com valores abaixo do que deveriam ser pagos. E agentes públicos envolvidos no esquema atestavam a legalidade da operação e o dinheiro então era repartido, as pessoas eram pagas e o Estado, a sociedade, a população é que ficava no prejuízo com a sonegação. A brecha para fraude foi encontrada no regime especial para o pagamento facilitado de ICMS que é incidente sob o transporte rodoviário. É um regime que foi feito para trazer celeridade, só que as pessoas acabaram descobrindo um método de utilizar isso aí, esse regime especial, em benefício próprio para se apropriar de dinheiro público. A decisão de primeiro grau ainda cabe recurso. O juiz diz que com a sentença o judiciário está cada vez mais de olho no avanço da corrupção do Estado. Com certeza outras condenações virão, até porque são todos processos que nós estamos dando uma atenção especial, que são da meta 18 do CNJ então todos eles com certeza vão ser sentenciados.